Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo aí pra vocês mais um vídeo de GTA V, ou seja, mais um easter egg. E o easter egg de hoje se passa em 1978 galera, é o easter egg do fantasma da Jolene, Jolene e seu marido estavam ali caminhando pelos penhasco com vista pro farol de Al Gordo, o casal já era conhecido pela vizinhança, pelos seus problemas conjugais e tal, tanto é que seu marido Jock queria deixar Blaine Cout, o lugar onde eles residiam, pra correr atrás de um sonho doido que ele tinha ali e se tornar um dublê. E já a coitada da Jolene queria ficar em Blaine Cout, já que ela dizia que tinha que ficar pra cuidar dos seus pais. E ali durante uma caminhada pelo Monte Gordo, Jock marotamente, deu aquele velho empurrão ali na Jolene, e a coitada despencou o penhasco abaixo ali, vindo a falecer. Então o Jock foi preso, mas em seguida foi solto sem nenhuma acusação. A polícia concluiu então que Jolene havia caído por acidente do penhasco, e não tinha sido o Jock que havia dado aquele velho empurrãozinho. Com isso, o espírito de Jolene agora aparece ali no topo do Monte Gordo, entre 11 horas e meia-noite. Deu 11 horas, aparece, meia-noite, desaparece. Se você se aproximar muito do fantasma, como vocês viram ali eu me aproximando, ele desaparece. E o único movimento que ele faz ali é um movimento circular, bem rápido, sobre o nome Jock, escrito com sangue, isso nada mais é do que acusando ali o seu marido do assassinato. Beleza? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esqueça de avaliar, se gostou mais ainda, adicione aos seus favoritos, compartilhe nas redes sociais, você vai ajudar na divulgação do vídeo, eu fico muito feliz e agradecido com isso. Se você que está vendo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar mais storylines de GTA. Beleza? Valeu e até o próximo.